e aí galera beleza olha só eu tava tentando me organizar aqui para mostrar para vocês a coleção que possuo de quadrinhos e super enrolado tentando criar um roteiro para mostrar e tudo eu resolvi então começar do começo abri uma caixa aqui e vou mostrar para vocês algumas histórias do material que eu tenho entendeu a origem do lanterna verde aqueles que vocês assistiram agora no filme lanterna verde né esse aqui então eu vou mostrar vou escolher dois gibis aqui ó vamos ver esse aqui ó crepúsculo esmeralda e wolverine vou aqui ó a arma x uma história bacana vou tentar transmitir um pouquinho dessa experiência para vocês e aí 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 Obrigado.